Música 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 A gente passa a ser a larga Sem a larga e sem o meu E todos a te orar E as direções de uma lona Agora eu também tirei Tu és perdida Tu és perdida Oh, meu lugar Surgia de sinal Do céu Do mar E vestia de sol A lua de peixão de espécie A lua de peixão de espécie